Bom, rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, só que é um vídeo muito diferente aqui no meu canal, mano. Seguinte, tô aqui no site da gente e hoje eu vou abrir caixas premiadas com meus amigos, velho, mano, na moral, o bagulho vai ser louco. Mas quem abrir a caixa e ganhar o prêmio é nosso, né? É seu, velho. Mano, na moral, o bagulho vai ser o seguinte. Já vou logo nos iPhones. Eu também, eu também. Bom, rapaziada, como que funciona aqui pra vocês entenderem? Aqui são várias caixas com vários prêmios e tem muita coisa aqui. Aqui, ó, só os aparelhos da iPhone, Apple, 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 Apple Box. Apple Box. Olha, se liga, velho, tem muita coisa da hora e você pode ganhar tudo isso. Imagina, Apple Watch, iPad, tem, mano. Apple Watch, iPad, tem, tem iPhone. É, mas pode ganhar também, ó. Pode ganhar, pode ganhar um carro. Pode ganhar uma canequinha. Ou, ou uma capinha. Ó, o unicórnio, sua cara ali. Nossa, o unicórnio ali. É legal, hein? Ó, adaptador de carregador. Tipo, tem muitas caixas pra você abrir. Tem que ter sorte, né? Não adianta. É, tem que ter sorte. O Renan, o Renan é periço. Ele ganhou um Macbook. É. Ele ganhou um Macbook, velho. Foi, foi. Ele veio na caixa aqui da Apple, pô. Da Apple. Foca na Apple, então. Foca na Apple. Aí aqui tem coisa do Samsung. Android. Android. Android, tem esporte, tem música. Ah, eu quero um bagulho de bolsa. Bolsa? É. Tá maluco. Bolsa é caro. Então, por isso que vai ganhar qualquer um. Mas se ela ganhar uma bolsa top, dá pra transformar em mais diamante. Isso. É, eu gosto. Rapaziada, eu vou jogar aqui com meus amigos hoje abrindo caixa. Só que é muito simples. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho 300 diamantes aqui em cima, como vocês estão vendo. E pra você depositar diamante, você vem aqui no maisinho e vai colocar os dados do cartão e tudo mais. Você vai ter seus diamantes e aí sim você vai conseguir abrir as caixas. Se você abre a caixa com o prêmio da hora, tem como você mandar pra sua casa. É seu. Já ganhou. Ou você trocar em mais diamantes pra você jogar em outras caixas. Tá ligado? Então, se você ganhar um negócio que você não gosta muito. Tipo, uma caneca. Você troca em diamante e tenta ganhar um iPhone de novo. Ah, peguei. É, entendeu? Vai trocando. Mano, é muito louco. É muito da hora. Quem vai ser o primeiro? Eu. Eu. Bom, eu já vou abrir a minha primeira caixa. E se liga como é confiável o bagulho. Tem 25 pessoas aqui, jogando online agora. E aqui é 400 mil pessoas que já fez o registro no site. Que já logou, já passou pelo site. E aqui é quantas caixas já foram abertas. Ou seja, 180 mil pessoas. Tá ligado? Mais de 180 mil pessoas. O Benito, isso aí tá o Renan com o... Não, o Renan é um dos sortudos que tá aqui. Eu tenho certeza que ele é uma das 25 pessoas que tá jogando agora. Lá no quarto dele. É. Mano, eu já vou logo na caixa do iPhone. Da época que eu... Eu também iria aí. Bom, rapaziada, é muito fácil. Vamos abrir a caixa. Vai, vai, vai. Dessas três caixas aqui, vai ter algum prêmio bom. Vai na do MEI, vai na do MEI. Na do MEI? Mas tem que ver. Na hora que abre, mostra qual que é o prêmio que tá nas outras duas. Então... Rasa, rasa. Ai, gostosa. Olha o barulho, hein? Vai ter barulho. Vamos ver. Que? 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 Mentira. Sai fora o que eu ganhei. Caraca. Nossa, mano. Como chama esse negócio de monitor? O iMac. É o iMac, mano. É o monitor. É o monitor inteiro. É o monitor inteiro. É o monitor inteiro. É o monitor inteiro. Eu ganhei o iMac, eu gerei a vida. Olha o valor, olha o valor. Olha o valor. Oitocentos. Oitocentos diamantes. Mano, pensa bem, você já tem computador. Não, eu vou... Você já tem computador, você pega oitocentos diamante e dá pra... Pega, pega, velho. Não, vai fazer aí, velho. Olha, pega, pega. Se você não pegar, você corre o risco de não levar nada. Mano, mas é oitocentos. Pega, velho. Eu vou pegar, mano. Não, eu vou pegar, eu vou pegar, mano. É um... Caraca. Não, eu vou pegar, mano. Eu vou pegar, porque aqui eu já ganhei. Já é meu, já vai vim, tá ligado? Caraca, velho. Mano. Foi sorte todo, hein? Nossa, velho. Agora vai, porque eu já gastei todo o meu especial hoje. E eu falei pra você aí no meio, né? É mesmo, é mesmo. Caraca, tinha um é mesmo, mano. Não, e se você ainda tinha a chance de pegar o Apple Watch... Um cabo. Um fone de ouvido. É um fone. O Apple Watch já tava ótimo. Nossa, o Apple Watch é caro pra cacete, velho. Tá vendo como os prêmios são muito bons? É. Tipo, tinha duas caixas de prêmio bom e uma que era um fone. Nossa, começou... Tá ligado? Os três eram bons. Quem que é? Vem o próximo. Vem, Dani. Ah, eu acho que eu... Você já foi direto, né? É, eu já fui direto. Ah, você vai escolher a caixa agora. Não, você vai escolher a caixa agora. Eu vou... Eu faço essa agora. Aí você é a próxima, Dani. Não, mas é uma pote nervosa. Não, mas ele já tem o Apple Watch. É verdade. Se tivesse na tela... Eu vou pegar diamante, mano. Eu vou pegar diamante, mano. Aí vocês podem jogar mais aí. Vou pegar diamante. Nossa. Mano, eu vou estar com 600 diamante. Olha aqui, velho. 590. Gente... Gente... Nossa. Hoje estourou no norte. Hoje estourei no norte, mano. Vai, Dani. Tá bom, hoje tá bonzinho. Hoje tá bom, tá da hora. Ai. Por isso que tem gente jogando. Vai pra casa, Dani. Deixa eu passar aí. Ai, eu quero ir no bagulho de roupa. Ah, no bagulho de roupa não vai ganhar nada. Será? Vai ganhar uma vez. Vai ganhar uma vez também. Tem roupa só da Supreme, ó. Esse aqui? O que vocês acham? Não... Ah, agora que eu ganho o dinheiro eu vou gastar, né? Nossa. Relógio, mano. Não é pra você gastar as coisas que a gente tem. Relógio. Caraca. Ai, tem... Ah, e aqui bolsa, gente. Olha uma bolsa. 60 pontos. 60 pontos eu vou gastar, né? De moeda? De diamante? Oh, esse aqui. Não, vamos nesse. Nesse, vai. Boa. É, esse aí é bom. Essa é da câmera. É, vai. Um drone. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, mas clica aí, vamos ver o que você vai ganhar. Eu vou no 3. Lá na 3, Dani. Lá na 3. Vai ter que rasgar a rádio. Ai, gostosinho. Ah, tem que calma, ó. Aqui? Uhum. Uhum. Ele ganhou aquele de luz lá. Ah, top. Nervoso. É 23, velho. Vem, vem, vem. Não, o que vende eu vou usar? Onde que eu pego esse aqui pra mim? Não, mas é seu celular? É no azul ali, ó. É nesse azul? Eu vou usar? Lógico, eu vou. Instagram, toma aí. Confirma. Aí. Tá top. Top. Aí, já pegou, já pegou. Já pegou. Boquinha, vai nos iPhone. Vai nos iPhone. Eu vou, eu vou, eu vou. Ai, meu joelho. Vai, vou. Ó, tem outras caixas também. Tem que jogar? Tem que jogar? Não, eu não gosto de jogar, não. É o Renan que gosta. É. Olha o esporte, pô. Cê tava vendo que cê tava dando. É, cê gosta de fazer o esquisa. Eu tô magrado agora, fi. Tô na dieta. Aonde? Não, mas vai no Apple Select então, pô. É, vai nesse aqui mais caro. Mê, 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 mê. Mas vê os itens que tem, porque essa caixa é cara. Nossa, mano. Olha esse é bom aqui. Olha o preço. Olha o preço do... Rapaz. Caralho, só tem bagulho bom. Mano, se você ganhar um folhinho de ouvido... Se ganhar um folhinho desse, já tá bom. Olha o Apple TV. Olha o Apple TV. Olha o Apple TV. Olha esse aqui, deixa eu pegar no mouse pra galera ver. É wireless. Esse aqui, rapaziada, eu ganhei no site. Quer ver? Chegou, ó. Tá aqui em cima. Pô. Verdade, né? É, esse aqui eu fui... Cadê? 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 Achei. Olha aqui, boquinha. É mesmo, é mesmo. Chegou. Ah, seu bagulho vai chegar. É, quero. Novinho, novinho. Novinho, novinho aqui, rapaziada. Vai, vai, vai. Você vai me carregar com o celular só de encostar. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Abre aí, abre aí. Vai na um, vai na um, vai na um. Ó. Um? Vou na um, vou na um. Ai meu Deus, você vai ver um cabo de carregar o celular. Vai, vai, rapidinho. Tá! Nossa, nem teve uma emoção. Aí, moleque! É Apple TV! É Apple TV! É Apple TV! É Apple TV! É Apple 11! Nossa, mano. Tá bom, tá bom. É Apple TV. Onde que eu venho? Não, eu quero dinheiro. Ah, então esse aqui, ó. Esse aqui? Vintão? Vintão, você gastou 50. Parece que era bom, mas parece que não é tão bom. E agora? Volta, volta na caixa. Vai mais uma vez. Você vai na mesma caixa? Eu vou na mesma caixa. Deixa um pouquinho uma vez, Dani. Depois eu deixo você de novo. É porque eu vou te perguntar. Ô Dani, para de ser zoiudinha, Dani. Pode ter invejózinha, vai. Vai na dois. Eu vou na dois, vai na dois. Eu vou abrir devagarzinho, que eu abri meio rápido aí. Você estragou o produto com ela, né? Tem que ter suspense. Eu vou bem devagarzinho. Abre logo devagarzinho. Olha, 30 pessoas agora. 35 pessoas jogando. Calma, gente. Calma, devagarzinho. Vai logo desgrava. Vai logo, não quer ver. Vai lá, como? Eu há tempo desse colocar um prêmio bom. Aí, eu coloco uma capinha. Capinha. Nossa, você não sai fora daí. Eu vou pegar o dinheiro de volta. Sai daí, porque você não é bom. Deixa eu ir agora. Deixa eu ir agora. Eu sou bom. Vou dar a dica. Vou dar a dica. Vou dar a dica especial do jogo, você viu, né? Vou dar a dica, eu sou excelente. Vai, Miguel, sua vez agora. Vamos escolher aqui. Vamos ver o que eu quero ganhar desse tranq. Primeiro. Vou pegar uma coisa do Supremio. Um outro Supremio. Vai rasgar tudo, mano. Eu queria um relógio, mas é caro, cara. Ó, o bagulho da Nike legal também. Nossa, você tá louco? Mas deve ter uns negócios de 3 mil. Vai, Miguel. Vai, eu vou escolher o bagulho de música. Os bagulho de música é caro, mano. Ó, eu quero um saxofone, mano. Você viu o saxofone? Mano, você viu o saxofone? Nossa, mano. Tem uma guitarra do Jimi Hendrix. Um H, não. Um H. Um H. Eu quero o saxofone, mano. Seguir o saxofone, eu vou tocar lá no Porto Rico pra vocês. Quer ver? Vixe Maria, melhor você não ganhar ainda. Melhor você não ganhar. Eu vou no número 3. Vou no número 3. Miguel já fica naquele batuque lá na isinha. Vai. Eu vou no número 3, moleque doido. Vai dar uma sanfona. Que é uma falta, meu! Que é uma falta, meu! Que é uma falta. Que é uma falta! Que é uma falta. Que é uma falta. É uma falta inteira de narguiça. E daí eu finisco... Manqueira. Eu posso abrir na caixa? Eu não quero isso aqui, não. Posso abrir na caixa? Peque, pegue. 712 moedas? É, eu vou abrir outra caixa. Abre outra caixa, Tietchan. Mas pra que o mundo teve dois a um? Eu abri a caixa especial. Até você só teve uma, né, Tietchan? Eu só abri a caixa da bolsa depois. Eu quero dois prêmios. eu vou abrir a outra da Apple misericórdia vai gastar tudo diamante só um pouquinho sorte que você já ganhou seus prêmios vamos ver aqui que... 2 vou na 2 outra caixa o que vai vim? oi pede mulher oi pede oi pede oi pede oi pede eu não quero 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 oi pede não tem negócio de exercício físico não? eu já estou precisando vai emagrecer vai emagrecer oi 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 futebol 100 100 calma ai olha o tanto diamante que você vai gastar não calma isso aqui vai dar o da hora de ganhar uma vai 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 naquele mas você só tem uma chance isso você só tem uma vai você só tem uma chance vai Vitton vai então vai se vir um... você ganha um tênis uplight é seu se vir um vampermex é pra mim guardão o que eu fiz? você ja abriu já pega 3 vai boquinha vai Você falou que você é bom e dá dica, hein? Vai na três, vai na três. O Jordan, moleque! Nossa, mano. Não quero mais jogar, moleque. Você ganhou uma meia. O Jordan 1. O que não? Tá louco, mano. Me entre... Nossa, mais que o iPhone, mano. Nossa, velho. Vai lá, Dani, é você. Se quiser, eu dou dica. Pega, pega, pega. Eu vou vender, eu vou vender. Vai que a Dani não confirmou o negócio. Se quiser, eu dou dica, hein? Confirmado. Confirmado. Caralho. Caralho, mano. Um off-white, mano. Minha dica, ó. Um off-white, um iMac. Nossa. Derrapei sua bolsa na... Olha aquela bolsa ali. Caralho. Chanel. Chanel, será? Ah, eu vou nesse. Vai. Parece que eu vou? Ah, esse que é caro, caralho. Então vai, vou nesse. Aí, eu quero uma volta daquela. Vai, buquê. Qual? Qual aqui? Do meio, do meio. Dois. Vamos ver. Vai, vai. Vai, rápido. Vai, vai. Ih, cortou a bolsa. Ah, eu da Zara, mano. Não, mas boa. Boa, louco. Ah, deixa eu ir mais uma vez. Ah, você vai tomar banho hoje, você tá afegido. Pega o diamante, então. Pega o diamante. Pega o diamante. Eu banho hoje, então. Olha o que eu vou dar aí. Parece a bolsinha da... Da... Aquela que faz a mão. Para o PC Gamer. PC Gamer. Como é que você tem um PC pra você ver também? É, pessoa. Ah, não. Nossa, eu tô louco. Nervoso. Então vamos nesse. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Me ajuda só um pouquinho. Vou dar um. Dani, se você pegar uma memória, dá pra mim. Se você pegar uma tela, dá pra mim? Nossa, mas eu, parece que eu quero pra mim. Vou dar um ou dá três? Aí, acho que você já era dois. Não, vou dar um. Ixi, não vai vir nada. Vou escolher a própria. Nossa, foi rápido demais. É um mouse. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ó, a tela. Ah, não. Nossa. Nossa. Você vai querer um mouse? Vou, vai. Vai o mouse. A Dani é esperta. Ela pega os produtos pra ela. Não, não é? Ô, louco, faz. Você entendeu? Pô, mas oi, deixa eu falar, ó. É? Não é ruim não, ó lá. Não, mas você tem diamante. Você recuperou mais do que você gastou. Então você pode jogar mais duas vezes. Porque, ó, se você gastar super, então. É, mas aí você tem que gastar diamante. Tá, então. Você quer diamante? Não, eu quero comprar outra coisa. Duas vezes? Vou pegar aqui, ó. Então vai, mais duas vezes, Dani. Deus tá comigo, vai. Deus tá comigo, que eu vou ver algo bom. É bom, mas... Vai no Samsung, então. Vai no Samsung, vai no Samsung. Ah, mas eu quero... É que você tem duas. Vai uma no Samsung e uma na Apple. Vai que você... Tá, vai. É o mesmo valor, ó. Será? Vamos ver o que tem. Ah, é bom, hein? Ah, tem o som. Olha o S20 ali. Esse S20 aí é pancada. O zoom dele é seis quilômetros. Tá com uma pega. Três. Qual que vai ter o iPhone? Ah, eu já não sei, não. Três. Vem devagarinho. Acho que abrir rápido não tá dando bom. É mesmo, é mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, Daniela. Que isso? Nossa, o apelito. Não, uma pelícola. Dani, você não... Olha o S20 ali, velho. Nossa, tava no dólar. Não, eu vou do iPhone, o último. Vai, pega os diamantes. Vai, Dani. É, vai do iPhone. O iPhone tá dando mais sorte. Ô, dá-se o tempo aí que você ganhou o Vitor pra mim? É o IP. Então, pode negociar, né? Então, eu te dou minha capinha. Nossa, que troca justa. Eu vou nesse, que vocês acham? Vai, vai. Que ridícula. Eu acho que agora é o momento. Marcha, marcha. Esse é o seu momento, Dani. Vai pro pé, vai pro pé. Ó, a última chance. Vamos no 1. No 1, no 1. Vai, vai, vai. Vai, vai. Devagarzinho, que aí faz a sorte. Caramba! Caralho, tá com medo. Vai. Nossa! Pelo menos você não vai ficar sem bateria no celular. Eu não quero mais jogar. A Dani tá com sorte no azar. A Dani tá com sorte no azar. Rapaziada, você vai querer um cabo original? Eu quero que os daúdia manda um cabecê, então pede aí pra mim. Nossa! Nossa! Ih, gente, ela. É, vai o joidinha. Pô, rapaziada. Lembrando vocês que no primeiro link na descrição do vídeo já vai tá o link do site da gente. Mano, é muito divertido. Você coloca diamante e você abre várias caixas. Pode ver que eu tinha 300. Eu consegui várias coisas e ainda continuo com 260. Ou seja, dá pra mim, tipo, dá pra eu trocar em diamante e dá pra eu trocar em prêmios, tá ligado? É muito da hora. Eu vou abrir mais uma caixinha aqui. Vai, eu abri uma cara agora. Ô, se você quer receber, ó. Desse aqui? É, se for bom. Um por menos. Um é seu, Dani. Eu vou tentar. Ô, Boquinha, fala de novo aí. Ô, eu abri duas caixas. Duas, eu dei coisa top. Verdade. Eu tenho que abrir uma. Vai na do meio de novo. É, vai na dois. Na, 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 aí. Na dois, na dois. Vai. É mesmo, é mesmo. Não pode ser nem tão rápido, nem tão devagar, ó. Tem que ser médio. É, tem que ser tranquilo. Ó, viu o barco? Viu? Uma capinha bem legal. Um iPhone 5 cover. É? É mesmo? Não, muito bem, desistir. Pode ser, né? Não, eu troquei o diamante. Não, eu abri uma cara agora. Bem cara. É, não é bonita, cara. É, não é bonita. É 100, eu acho que é 100. Cadê? Aí, ó. Não, é 3D nem tem. Nossa, que caralho. Os relógios já tinham espancado, ele é bom. Tem um de 15 mil diamantes. Você traga o relógio pra você ver. Baneirais. Sério? Pra você ver. Vamos ver, vamos ver. Você lembra, tem um de 15 mil. Olha o Rolex, 10 mil. Olha o Rolex. Ô, se eu ganhar um Rolex aqui, eu fico... Caraca, rublou. Olha lá, rublou. Bonito. É top mesmo. Não, é nervoso. Vamos tirar, agora, se eu tirar uma top de ganhar mais moeda. É, eu vou no Rolex. Eu vou no Rolex. É, eu vou no Rolex. Ganhar mais diamante. É, eu vou no Rolex se ganhar um Rolex. Se não é. Tá, vamos ver o que a gente pode ganhar aqui, que é caro e dá bom. O que que é esse negócio aí? O que? Essa, essa do meio. Essa aqui? É, é... É, é... Essa é um monte de... Ah, tem de mexida. Ah, joias. Ah, joias. Ah, joia. É, é barato. O cofre? É barato. Mano, se eu ganhar um cofre, eu quero. Eu vou só pra ganhar um cofre. Só pelo cofre eu quero. Mas você vai ganhar o Tiffany, você viu, né? Verdade. Vamos ver. Ai, legal, de guardar com colar, eu tosse. Você quer? Dani, é seu, é, te dou isso aqui, eu peguei pra você. Obrigada. Nossa, mas esse aqui eu não gostei tanto não, parece que só tem coisa pra Dani. Eu pude pegar no Pandora, viado, tinha um bagulho da Pandora lá, da hora. Que coisa do Pandora? É, Supreme. Vamos lá, Supreme, vamos lá, Supreme. Essa aqui, caralho, ó, sim, vai então, é Supreme, eu gosto de Supreme. Eu também. Nossa, sai embora, meu viajózinho. Esse aqui? Eu quero a mala, então, eu quero a mala. Eu quero qualquer coisa que aparecer, então. Nossa, eu quero as uvas. Eu quero a massa. Minha massa, tem a meia, tem a meia. O chave fica pra você, né, vai. A massa pode me dar, né? Vai, eu quero essa jaqueta, mostra, vai. Vai, eu também quero, eu quero um moletom, já. Tá, não é, divide, então, vai. Unite, 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 escolhi você. É, eu vou ruim, não é culpa minha, não. Chama na mala, quer ver? Vamos ver. Meia, meia, valeu, essa meia é da hora, mano. Ah, mas eu não quero meia, eu quero um moletom, eu vou ir de novo. Não, é, pega o dinheiro, não, pega o dinheiro. É, pega o diamante. É, eu vou pegar o diamante, mas eu vou ir de novo nessa caixa. Vai, caralho. Tá, a touca de 600 diamantes. Vai no dois, vai no dois. Foi. Chama na meia. A touca. Ah, não, sabeu. Ah, gente, gente? Chiclete? Pega o diamante. Eu vou pegar o diamante. É a última vez que eu vou, tá acabando o diamante. Vai de novo nela? É, porque eu queria ter uma blusa. É, tá me claro. Eu sou o trem, mano. Vai, tá tua boa. Então vai, boa, vai te marcha. Vai, vamos no um, agora é melhor. Vou pegar a jaqueta lá. Não, acho que a gente vai no dois de novo. Vai bugar. Eles vão pensar que não vai mudar. E a gente tá fingindo que a gente não mudou, entendeu? Então é isso. Não sei, não entendi nada. Eu também não entendi nada, que é o valor. NOOOOOO! A lupa, a lupa é bonita. Não, a lupa é nervosa. Vai, pega o dinheiro. Eu vou pegar o dinheiro, porque é quase o mesmo valor. Quase o mesmo valor. Ah, não, mano, é uma terceira. Pode ficar a terceira, é no dois. Mas a lupa foi o bagulho mais caro que saiu nas caixas. 32 e... É, foi o My Top. Foi o My Top, eu peguei uma coisa boa. Eu vou de novo. Uma lupa da Supreme. Vai no dois, vai bugar de novo. No dois? Mas eles vão pensar que ainda vai de novo no dois. Então, não vai no três. Mala, 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 mala. Vai vir a mala. Não, é um moletonzão, nervoso. Vai vir a mala. Vai vir a mala. Vai, Dani. Você tá falando mal dos meus prêmios? Eu quero que... Bom, Dani, agora vê lá. Você tem, ó, 124 diamante. Eu quero gastar bem, então. Ó, se você gastar 50, 50, já acabou. Vai no Apple Select lá, que é mais chance. Você tem, tipo, duas chances pra ganhar uma coisa nervosa. Então, vai. Primeiro lá, ó. Então, vamos. Vai, que é o prêmio mais caro. Vou aqui. Você tá achando? Vai. Vai. Bom, Dani. É só a chance agora de brilhar. Vai. Aí, um iPhone. Um? Um. Um iPhone. Então, vai no um pra ver se dá um no iPhone. É isso. Aí, um iPhone 3. Dani, do céu. Ó, Dani, você tá ruim. Ó, Dani. Eu acho que... Não, mas a caixa não era tão boa também. Eu não vou culpar ela. É, não. É verdade. Vai, vai mais uma que eu acredito que agora vai. Tô plegando. Mais uma, Dani. Boa. Vai na dois. Vai, vai, vai. Vai, Dani. Três. Na três, Dani. Você vai ter um iPhone 12, entendeu? Nada da minha bala. Vai. Vai. Ó, a Apple TV é melhor do que o tripé. Melhor do que o tripé. Eu acho que o mouse sabe que você... Eu vou gastar seu dinheiro. Ó, eu... Tem mais uma. Mais uma. É a última, Dani. É a última. A Dani já foi umas quinhentas vezes. É mesmo, é mesmo. Mas ele ganhou um monte de fritão. É a última. Mas nem um... Adaptador de USB. É o adaptador de USB. Para USB. Para USB. Para USB. Para USB. Mas eu ganhei 23 reais. Ainda tenho 31. Tem mais uma. Eu tô na esperança. Desse aqui. Dois desse aí. Eu tô na esperança. Vai. Porque para desistir é para os fracos. Não é possível. Agora vai com a capinha. Vai rápido. Vai rápido. Ê, um box case. Só capinha. É só capinha. Vai. Mas ganhou mais do que a caixa. Perdi o dinheiro. Perdi o dinheiro. Vai de novo, Dani. Três. Ê, ó. É só a caixinha. É a case do iPod. Dami do céu. Você é muito azarada. Chega o Apple Watch. Vai. Mais uma. Porra, Dani. Você tá tão carinhosa. A Dani já foi 500 vezes. Não. Outra. Outra. Eu acho que você devia pegar e comprar o Apple Watch. Eu vou mudar de... Fica com a caixinha e compra o Apple Watch já. Tá doido. Vai nesse de sorte, Ramdo. R$7,90. Vai embora. Vai embora. Você tá com sorte no azar hoje. Olha, eu vou na três. Aí vai deitar em todo mundo. Vamos ver. Que que é isso? Aí foi o Gisele Cardholder. Ah, aquela capinha que guarda cartão. É, Dani. Você tá... Mas não é o melhor jeito que ela abriu também. Não, Dani. Você viu? Nem que já abri. Nem que já abri. Não, calma. Então, vamos peraí. O último. Ela tem o 25. Ela tem o último pra uma hora. Vai, faz 15, mano. Super fake e Supreme. Que isso? Vamos ver. Ai, meu Deus. Eu tenho que ver. Vai, ó. 24, aí, ó. iPhone 11 e o Yu Yu. Ah, é a Ford House. Ah, a Ford House. Lá, no banco de casa. Televisão. Ah, não sei quando eu tenho sorte que eu ganho o aspirador. Só a manguinha do aspirador de porra, né? Stream, vamos nesse? Vai. Pai Deus, por favor. Ah, Dani vai ganhar um espelho quebrado e um gato preto. E uma escada. Ô, Dani, todo mundo ganhou coisa legal, Dani. Vem ver, volta aí. Vem ver a gargadinha. Eu ganhei duas coisas legais. Eu ganhei, moleque. Eu ganhei um e... Quer ver um pendrive? Um pouco, Dani. Sim. É um cabo, é um cabo. Cabo de LR. Por que fazer um cabo de LRX? Eu tenho 17 dólares. Vai no último da Apple, lá e... É, Dani, vai. Não tem mal. Então vai. Não tem animais, lá que você vai ganhar um gato preto. Vai, Dani, vai, Dani. Bota um pouquinho assim, vai, Dani. Nao, todo mundo tá de acordo? Todo mundo. Não, Dani, você vai ganhar alguma coisa também. Bem que vai ganhar assim, ó. Alguma coisa, eu garanto pra você que vai sair. É, uma coisa você vai ganhar. Alguma coisa é... Um cabo, um fone, uma capinha. Um cabo. Um cabo. Nossa, tinha dois iPhones. Ah, não, um iPhone e um... Tchau, Dani. Muito obrigado pela sua participação no vídeo de hoje. Infelizmente, você ganhou apenas uma tiareira que guarda... Pensa pelo lado positivo. Azar no jogo, sorte na hora. Boa, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, meus amigos ganharam várias coisas. O que você ganhou, Vitão? Claro, eu acho que eu fui o primeiro mais caro, né? É, foi o mais caro. Vitão, Vitão, Vitão. Guarda down, nervoso, isso é mim. Não, cachorro. É, mentira, ganhei um iPod. iPod não, caralho. iPod. Não, não, iPod não. Aquele bagulho. iPad. iPad. E você? Eu vim só pra auxiliar os meus amigos. É verdade, verdade. Ganhou um tênis, o Leo ganhou um iMac e um iPad também. Não, um iPod, só que eu troquei, porque eu já tenho. É, mim, mim, mim. E o Cê, Dani? Porra, né? A Dani ganhou um 5 cabos. 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 Não, não, não. E rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixe muito o seu like. Lembrando vocês que no primeiro link na descrição do vídeo vai estar o link do site da gente. E, velho, tenta a sorte. É só você colocar seus diamantes lá, abrir caixa. Às vezes você pode ganhar um iPhone, ou às vezes você pode ganhar um HP igual a Dani. Mano, então é isso. Se você gostou, deixa o like. Tente a sorte lá. Valeu, falou, fui. Tente a sorte lá. Tente a sorte lá.